Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, correção da questão sobre lançamento vertical, questão número 88 da prova CFS 2º de 2023 de código MEI-AU. Para acompanhar a correção, se você quiser, pode baixar essa prova. Aqui na descrição tem o link do grupo, onde você pode pedir a prova para poder acompanhar a correção. Já peço a você, não deixe de dar aquele like, já para poder garantir, se depois não curtir, bota o descurtir, comenta. Vamos interagir, que isso ajuda muito que esse vídeo chegue a outros alunos, tá bom? E se você está assistindo pela plataforma, não deixe também de avaliar e deixar o seu comentário. Fechado? Então vamos lá, gente. Questãozinha de lançamento vertical. Um corpo é lançado verticalmente para cima, então eu botei aqui, ó, corpo 1, tá? Esse corpo 1 aqui, lançado verticalmente para cima, a partir do solo, tá? Com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, beleza? Então tem ali a velocidade inicial do corpo 1, 40 metros por segundo. Fiz o solo, orientei a trajetória. Você que é da plataforma, sabe a importância de você orientar a trajetória. E agora o que ele fala? Exatamente 4 segundos após o lançamento deste, opa! Exatamente 4 segundos após o lançamento deste, tá? Cadê? 4 segundos após o lançamento deste. Um segundo corpo com as mesmas dimensões é lançado verticalmente para cima, da mesma posição, ou seja, do solo, com a mesma velocidade de 40 metros por segundo, tá bom? Vamos entender esse lance de 4 segundos após? Só para a gente ficar aqui, ó. Bom, esse aqui é o primeiro corpo, T1, tá bom? Então, esse aqui é o segundo corpo, T2. O tempo do T2, ele vai ser um tempo igual ao tempo do T1? Não. Por quê? Porque ele foi lançado 4 segundos depois. Então, o tempo do T2, do corpo 2, ele vai ser o tempo T1 menos 4 segundos que já se passaram, tá? Então, T2 é T1 menos 4, tá? Quando esse corpo estiver marcando um segundo, aquele ainda não foi lançado. Quando esse corpo tiver 2 segundos, aquele ainda não foi lançado. Quando esse corpo tiver 3 segundos, aquele ainda não foi lançado. Quando o corpo 1 tiver 4 segundos de subida, aí que esse corpo vai ser lançado. Quando esse corpo tiver 5 segundos de subida, esse vai estar com 1 segundo, tá? Então, o tempo marcado no cronômetro por T2, ele é o mesmo do T1 menos 4 segundos que já se passaram, tá? Muita gente se enrola aqui e eu não quero que você se enrole, beleza? Bom, considerando a origem dos movimentos como sendo o solo, opa, já botei aqui um zerinho no solo, ó, ó. Aqui é a origem das posições. Em qual altura em metros e em que instante em segundo, após o lançamento do primeiro, os dois se encontram, tá? Então, ele quer saber o tempo de encontro contado a partir daqui, ó, do T1, tá bom? Então, esse que ele quer saber, o tempo de encontro é contado a partir do T1. Bom, tempo de encontro, o que eu tenho que fazer? Montar as funções horárias, tá? Então, eu vou montar a função horária do 1. S1 é sorvetão, é igual a S0, mais V0, vezes T, tudo do 1, tá bom? Então, mais a aceleração da gravidade dividido por 2, que multiplica T ao quadrado. Fechado? Agora, vou substituir os valores. A posição final do 1 é igual... Posição inicial é 0, posso cortar. Velocidade, tá? A favor da trajetória vai ser 40T. A aceleração da gravidade, na subida o movimento é retardado. Então, tem que ter sinal negativo, que é 10 dividido por 2. Então, vai ficar menos 5T ao quadrado. Essa é a função horária do nosso primeiro corpo. Fechado? Então, a função horária do primeiro corpo já está aqui. Acabou? Não. O que eu vou fazer? A função horária do segundo corpo. Fechado? Que vai ser a mesma função. S2. Sorvetão, né? S0. Mais V0, vezes T. Mais a aceleração da gravidade dividido por 2, T ao quadrado. Substituindo os valores, o S2 vai ser igual... O segundo corpo também foi lançado do solo. Então, a posição inicial é 0. A velocidade inicial também é 40, vezes T. Só que esse T agora é o quê? Não é o T. É o T menos 4, tá? É o T menos 4. Então, coloca aqui, menos 5, né? 10 dividido por 2. E aqui também, tá? T menos 4 ao quadrado. Tá bom? Essa é a função horária do segundo corpo. Fechado? Função horária do segundo corpo. Bom, o T aqui é do T1, tá bom? E aqui o T2 eu botei o quê? O T1 menos 4. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar as duas funções para descobrir esse tempo T. Que é exatamente o tempo que ele quer, tá? Então, vamos lá. 40T menos 5T ao quadrado vai ser igual a 40 que multiplica T menos 4. 4 menos 5 que multiplica T menos 4, todo mundo ao quadrado. Bom, tem que resolver alguma coisa aqui, né? Vamos resolver. 40T menos 5T ao quadrado vai ser igual. O que a gente vai fazer aqui? Distributiva, tá? Vamos fazer a distributiva ali. 40T menos 160, certo? Menos 5. Tem que resolver esse quadrado ali, tá? Então, vai ficar primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes um, duas vezes quatro, oito. T mais o quadrado do segundo, 16. Tá? É, galera, dá um trabalhinho. Tem que meter o foco, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu vou cortar esse 40T com esse 40T. Vai ficar menos 5T ao quadrado igual a menos 160. Agora, vou multiplicar aqui distributiva, tá? menos 5T ao quadrado, tá? Menos 5T ao quadrado, menos com menos, mais 5 vezes 8, 40. Não é? Então, ali, 5 vezes 8, 40T. Menos vezes mais vai dar menos, 5 vezes 16 vai dar 80. Então, vai dar menos 5T ao quadrado, tá? Então, vai dar menos 5T ao quadrado, mais 40T, menos 80. O que dá para fazer aqui? Dá para cortar esse menos 5T ao quadrado com esse menos 5T ao quadrado. Continuando a conta, aqui dá zero. Então, menos 160 com menos 80 vai dar menos 240, certo? Menos 240 mais 40T. Vou passar esse menos 240 para o outro lado, tá? Aí, fica 40T, que é o 40T que ficou daquele lado sozinho, com 240, tá? Trocou o sinal, ficou positivo. Corta esse zero com esse zero. O nosso T vai ser 24 dividido por 4, que é igual a 6 segundos, tá? Então, esse T aqui, que é o T que a gente procura, é igual a 6 segundos. Ou seja, quando esses dois corpos se encontrarem, vai passar 6 segundos para o primeiro corpo e vai passar 2 segundos para o primeiro corpo. Como ele quer o tempo de encontro contado a partir do primeiro corpo, a resposta aqui são os 6 segundos, tá? Então, a letra B está fora e a letra A está fora também. Tranquilo? Então, o que falta descobrir agora? Falta descobrir onde será esse encontro, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar uma das funções. Eu vou pegar essa primeira função, que é a mais simples, tá bom? Para poder calcular isso daqui. Eu vou pegar essa primeira função aqui. Tranquilo? E para fazer isso, eu vou descer um pouquinho aqui a tela, tá? Ó, 40T menos 5T ao quadrado. Para a gente continuar aqui. Então, eu vou botar aqui agora essa função. S1 é igual... É igual o quê? A. Qual era a função mesmo que estava lá em cima? 40T, não é? Menos 40T menos 5T ao quadrado. Vamos substituir agora. Qual é a posição do encontro? Vai ser 40 vezes 6, menos 5 vezes 6 ao quadrado. Então, a posição de encontro vai ser 40 vezes 6, vai dar 240, menos 6 ao quadrado, 36. 5 vezes 36, dá 180. 180, tá? Entendeu? 6 ao quadrado, 36. 5 vezes 36, dá 180. 240 menos 180 vai ser igual a 60 metros. Então, gente, se a gente botar aqui a reta da posição, vai ter uma posição aqui, que vai ser a posição 60 metros, que é onde vai acontecer o encontro deles, tá? É claro que um vai estar descendo, o outro vai estar subindo, mas o encontro vai acontecer aqui, na posição 60. Com isso, a nossa resposta é 6 segundos e 60 metros. E essa resposta está na letra D, D de dinâmica, física dinâmica. E não deixem de colocar o seu curtir, de comentar e não esqueça, eu parar, estou com você, até o final da sua preparação. MEC.